Música 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 Pessoal, a gente ta começando mais um vídeo, o Walter saiu na ultima partida e ele acabou de cair contra a gente, tá? É contra a gente mesmo? É contra a gente, né? É Ó, ó, Thiago pra você, ó Ó, ó Esse aqui é meu palma Tá batendo palma por que? Tá baixando santo? Palma, cara Ah tá, é Eu achei meio bosta Eita Esse é teu? Ô Celso Que que é agora? Puta que pariu outro pra mexer o sal Pra que agredir? Não tem necessidade isso Música Boa, Walter Padrão O Walter já ta O Walter ta fazendo o time inteiro, Caí O Walter é o Jäger 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 O Walter é o Ben O Ben Cara, até no outro time ele faz alguém cair, alguém cai do time dele O do Balch O 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 abri as duas minhas porra é o mais brabo né não beijo aqui vem cá e olha olha eu aqui é e a mira tá aqui dando essa salinha o da salinha não desculpa do quarto lá da sua sala olha que eu acho que dá pra plantar aqui onde eu tô otário vai lá com o seu ossinho dá pra plantar, planta na porta aí ele abraça hein, tome não, ficou um pouquinho mais pra longe depois de plantar, faz alguém rapela o que tocou o hs do celsinho, nossa atrás celsinho, nossa o balter me matou calma calma, não empolga, não empolga tu vai ganhar precisa ter alguém perto do defuser eu to perto do defuser só que eu não posso carregar, puxa a primária cara, três anos aí pra recarregar olha aí, fanta que pariu é muito chato e o balter falando de aí, aí, está aí vai defusar, vai defusar, vai defusar calma gente, foi tudo calculado ele tava ali, ele tava ali porra, o coração tá batendo forte pra caralho não, calma, calma porra, desses dois dois coragados que eu dei, o do, o do Hulk não funcionou só não dá bola é, precisamos de Bendit né gente eu vou de Mute né Taren, precisamos de Bendit né Taren porra 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 ai, eu vou pegar não, eu vim de C4 ué, tá bom ué nossa, só tem eu, tá bom porra nenhuma, só tem eu de arame farpado eu vou denunciar o balter por suspeito hein o Jager tá de escudo o Jager tá de escudo eu denuncio o balter por por comportamento suspeito isso, vê ele ai, vê, vê, vê vê, 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 vê vai fazer um granete vinte gente, onde é que falta reforçar vamos reforçar aqui ó, vou ficar aqui ó aqui ó vê, vê, vê bom, fui hein coloquei os bagulho aqui vai lá, vai lá agora valeu o que falou nossa, o nego já tá cavalgando já calvalgando calvalgando tem nego aqui em cima aqui perto aqui do daquela, da ponte assim de pra tá aham eu entendi che ah, a Twitch tá na janela puta que pariu eu tancou o HS nessa janela aí cuidado eu sei ó é que alguém quebrou a porra do negocio aqui cara ela, ela tancou o HS deixa eu ver as câmeras aqui galera tem uma aqui na esquerda marquê é o HS marquê é o HS escutado entrou no bombe, ela tá no meio do bombe gente cuidado Celso boa Celso boa cara ele tava no meio do bombe mas o problema é que eu fui recarregar e não ah beleza então os dois aqui onde eu morri isso cuidado cuidado ah tu três vidas calma calma segura segura não bota a cara não cês vão ruxar cês vão ruxar na escada não pique seu cravadaço aí em tu não bota a cara não é corredor que ele tava tem um na escada e tem um no corredor tem um aqui em cima é o SLED, é o SLED boa Niche só calma ó SLED marcado, explotado ele tá tentando acertar a câmera e não conseguiu entendeu, entendeu boa boa nossa ele é muito ruim ele tava tentando acertar a câmera e não conseguiu vai lá, pode ir por aí pode ir por aí mesmo aí ó isso aí mesmo subiu, subiu deve ir pra Alpha ali gente calma reposiciona tá todo mundo olhando no mesmo lado eu não eu tô olhando pra trás de mim aqui agora né tu tá olhando pra lá também se você ver vergonha viu ah miserável ah miserável só mais 15 segundos eu não tô vendo ele não vai rovelar vai rovelar vai rovelar boa boa prova e matou o Balmy ou coaches nar ele tava no cara ele entrou pela porta e tava no meio do bomb Não, eu tinha visto ele entrar pela porta, só que eu fui tentar varar ele, não deu muito certo, eu tive que varar pra regar. Ok, por favor, pega o... Boa, Deku Game. Deku Game? Deku? Boa, Deku. Deku? Deku Game? E entrou o último lá. Não, é que tipo, a gente não vai poder passar a cálculo. Eu tô tranquilo. Ainda mais que a gente caiu contra o balde. Eu tô de boa. Puta, já sei. Deixar meu drone lá embaixo. O seu drone achou uma bomba. Boa, boa. Porra, eu mal, que tem uma dosada na minha... Sai daqui, seu caralho. Sai daqui, seu cachorro. É, foi tipo isso mesmo. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Pum, dá-lo no meio da cara dele. Como é que tá sendo que eu ia falar? Bala na cara dele. Bala na cara dele. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. Caralho, muito engraçado aquela mulher, cara. No meio da reportagem, olha qual é a centralidade. A gente já abriu o Otarinho daí. Colocaram um bagulho aqui em cima, hein. Abriram o Hulk. A Valkyria. Uma Valkyria colocou uma Valkyria aqui. Uhum. Fez sentido? Claro! Otarinho, tem uma pergunta. Como que a gente destrói o Benji que tá aqui? O Benji aqui é assim, ó. Ó, ó, ó. Assim, ó. Porra! Ó o pulso. Um puta buraco, é isso que vai ser? Um puta buraco. Tô ativado. Hum. Essa câmera da Valkyria aí tá maneirona, hein. Onde tá? Não sei. Ah, acertou. Eu sei que tá me vendo. Mas eu peguei uma que tava dentro do objetivo. Desatelizando eletrônicos. O trono nas alturas. O bom é que todo mundo tá muito educadinho. Você que tem na Brava. Tem no Alfa? Tem ninguém na A, hein. Nossa! Não, tu acha que eu devo plantar, Otarinho? Ei, botou a pera aí na sua esquerda na escada. É, Otarinho. Se não tem ninguém, tá plantado. Tem aqui, ó. 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 Aqui, ó. Deve ser o Balter. Puta, tá gravando, né, viagem? Assim, não tem ninguém no Bombeal. É, ótimo. É, não tinha ninguém. Até eu começar a plantar. Nossa senhora, Otarinho. Eu destruí a câmera que tava lá dentro. Mas ela cagou. Eu... Eu pinei, né? Eu destruí a câmera que tava lá. E mesmo assim, ela já sabia que eu tava lá, cara. Ela é... Ela tava aí mesmo, Eloy. Tava nessa sala aí, quando ela veio me matar. Gente, o Balter tá aqui, ó. Vejo cada barra. Porra, vou ter que chegar na baixo. Mantendo aí, porra. Boa, Colgate. Gente. Vou plantar, hein. Não foi AKS isso aí, né? Acabou a barra. Vai, Tiago. Dá tempo de recargar, né? Pulse aqui embaixo. Preciso de cover. É pouquinho, né? Afrocha aí, Otarinho. Debaixo de tudo. Dez segundos restantes. Diretivamente... Diretivamente... Nossa, Tintin. Virada bonita. Tintin, tamo vou cuidar com a Frost. Que tem aí na direita. Aí, ó. Essa daí, né? Valeu, Balter. Falou. É. O Balter morreu atrás do Thiago. O Thiago nem viu. Nem sentiu. Foi? Não, não. Ele morreu atrás de tu, viado. Caralho, nem vi. Cara, qual é o sentido disso? Eu tô 3-1. O maluco... Tá o quê? 1-1? 1-1 ele tá em cima de mim. Quer dizer, ele tá... Ele mata uma poção. Que viadão bonito, hein. É apartamento do motoqueiro mesmo? Vai ver lá, Igor? É, lá embaixo. Lá embaixo. Não, Otarinho. A gente tá colocando ali de brincadeira. Você parece que é burro, rapaz. Eu tô falando. Vai ser muito triste. Esse é besta, ó. Então, ô Thiago, você tava achando alguém? Ele tava falando sozinho. É o que eu tava falando mesmo. Mas eu só falei isso. Você tem esse besta, ó. Você tem esse besta. É. É o que eu acho que eu falei. Boa, boa, boa. Reforça as costas aí do Bomber. Até tu, Taren, tem o curso da pra ver. Ô, gente, gente, vem pegar, vem pegar. Vem. Ô, Duak, Duak. Não, ele tem porque eu comprei... Oi. Ah, sim. Vocês compaixem. O Nisus é babaca. O Nisus é babaca. Ô, ô. Não sei, não sei quem que me deu o tiro. Só veio o Nisus porque ele tava mais perto. Mas pode não ser o doido. Ah, deve ser ele, cara. Ele começa andando, começa dando tiro. Ele é todo errado. Gente, falta um reforço aqui. Eu tô reforçando. Felizmente, eu usei o mesmo. Só se for agora. Hum. Os inimigos localizaram uma bomba. Carregando o novo carregador. Eu sou o Pika. Em que sentido? Pixel. Pixel. Gente, tá faltando... Vocês botaram reforço antes, eu falei? Por que eu tô de pistola, mano? Era pra eu tocar um revólver. Um puta revólver. É isso que vai ser. Ah, não, pera. Como? Quero matar o Balter. Acabei de marcar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mas se a gente terminar aqui, a gente vai chamar o Balter ou não? Vamos, moleque. Tem que se pôr em último, não faz. Não, mas... Oh, de novo, cara. Isso é uma vergonha. Não, assim, eu tô 3 barra 1 e tô em último. Vai entender isso. Tô ligado. Acho que era pela maconha. É maconha doido. Acho que é o Balter. Alguém quebrou a porta aí. Peguei. Eu pensei ter ouvido os LEDs, sabe quando os LEDs vai marretar e dar aquele barulhinho? Mas eu não... Tá aqui, ó. Tá aqui, Tintim, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou dizer que vara. Não, né? Aqui, ó. Agora... Peguei. Seria esse um Waze do Tintim? Seria. Seria bem louco, hein. Waze mais cone do BR. Cara, se quiser ficar rodando aí e me dizer a posição dos negros, eu vou ficar feliz. É, mas por enquanto não tem ninguém mais aqui, não. Não tem ninguém embaixo aqui, né? Coitada. É uma coema, é uma coema, é uma coema, é uma coema. Eu falei que Tintim, tá aí? Eu falei que Tintim, tá aí? Peguei. É o Waze. Deixa pro pai, deixa pro pai. É o Waze. É o Waze. Não, não é o Waze, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, Tintim. Marquei. Nossa, ele varadinho, ele varadinho. Ele varadinho. Perdi o meu 5K com nada. Nossa. Mano, olha isso. Eu fiquei 3-1. Eu acho que vai, eu vou vazar. Quase fiz um 5K. Pessoal, espero que tenham gostado. Sabe onde tem 5K? Quase, né, Tintim? Que pena. É mentira. Não tem final. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e... Valeu. Ah, bye. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e 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 Tchau.